No versículo 13 a 16, que diz, sal da terra, luz do mundo, sal da terra, luz do mundo, é isso aí. Vamos lá, versículo 13, vós sois o sal da terra, se o sal perder o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Bem, é uma pergunta, né? Se o sal, se não tiver o sal, o que você vai substituir o sabor do sal? Não tem, vai ficar sem tempero. Para nada mais serve, se não para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada sobre as montanhas, Nem se acender uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Olha só, marca na Bíblia, na sua Bíblia, esse versículo aí, 16. Por quê? Porque você tem que ser a luz do mundo. Olha só. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando as suas obras são boas, Deus vai estar lá, glorificando você. Quando as suas obras são boas, Deus fica lá, abençoando você e aquelas pessoas que você ajuda. Deus, Ele fica lá. Quando você está fazendo coisa boa que agrada a Deus, Deus fica lá, te abençoando e provendo tudo na sua vida e na vida daquelas pessoas que você está ajudando, para honrar. Por isso que quando nós oramos, nós falamos, Senhor, nos honre, para que nós possamos honrar a Tua Palavra. Honrar. Então, nós precisamos ser essa luz que ilumina o caminho de alguém. Ou o caminho do seu esposo, ou o caminho dos seus filhos, ou o seu caminho, o caminho dos seus pais. Você tem que ser luz. Agora, vamos voltar lá no versículo 14. Vós sois a luz. Bem, aprendemos do sal, né? Quando você vai fazer uma comida, você precisa do sal. Sem o sal, não serve para nada, né? A comida fica sem sabor. Assim é a sua vida. Você tem que ser o sal da terra. Você tem que ter sal para salgar o alimento. Então, se você é sal, você sempre vai trazer o quê? Um gostinho bom e agradável. Sua presença tem que ser agradável às pessoas que você chega perto. Que sua presença, todos que olharem para você, sintam a presença de Deus na sua vida. Você tem que ser esse sal, esse tempero que falta. Quando você chega perto das pessoas e fala assim, Que bom que você veio. Você acabou de assalgar o meu dia. Trazer sabor para a minha vida. Isso é tão bom, né? Então, a gente tem que ser o sal da terra. Nós temos que ser sal na vida de alguém. Trazer tempero para a vida de alguém. Não a pessoa olhar para você e falar, Ih, que saco, já chegou aquela pessoa. Não quero saber daquela pessoa aqui. Então, seja sal para temperar a vida de alguém. Seja uma pessoa agradável para agradar outras pessoas. Para que quando você chegar, as pessoas pensarem, Que bom que você chegou. Isso é maravilhoso. Então, seja sal para temperar a vida de alguém. Agora, vamos para a luz. Porque no versículo 14 diz, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, Nem se acender uma luz para colocá-las debaixo do alqueira. Mas sim para colocá-las sobre o candelabro, Sobre o candeiro, Afim de que brilhe a todos os que estão em casa. O que significa essa mensagem? Se você acender uma vela e tampar ela, A luz acaba. Então, a vela não tem esse propósito. O propósito da vela, quando você acende, É para iluminar. Quando acaba a luz da sua casa, O que você acende? A lamparina, A vela, E ela é luz. Você não pode apagar essa luz. Assim, no versículo 16 fala, Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, Para que veja as vossas boas obras, E glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, você tem que ter luz. Você não pode deixar que as pessoas apaguem o seu brilho, A sua luz. Você tem que ter luz própria. Você tem que ser essa luz que está acesa, Que aonde você chega, Você ilumina o caminho das pessoas. Se alguém tentar tirar o seu brilho, Como que você vai glorificar a Deus? Porque a sua vida está em trevas. Você está permitindo que pessoas tirem o seu brilho. Pessoas negativas, pode sim tirar o brilho das pessoas que quer que seja tirada. Mas eu tenho certeza que você não quer que seja tirada o seu brilho. Você não vai deixar que o mal tire o seu brilho. Que pessoas te colocam palavras negativas de que você não consegue. Ah, você não consegue. Você não é ninguém. Você não faz nada. Não deixe que as pessoas tirem o seu brilho, o seu brilho próprio. Que é aquele sorriso lindo, que quando você chega e sorri, você acaba fazendo outras pessoas sorrirem também. Que você seja tão bem abençoada, que quando você chega perto das pessoas, as pessoas sintam a presença de Deus através de você. Que seu brilho seja tão forte, que ilumina todas as vidas, que precisa de iluminação perto de você. E que elas aprendam. Que a mesma energia é boa. Não tem aquelas pessoas que tem energia tão boa, que você quer estar sempre perto dela. Que você seja essa pessoa. De ser uma pessoa tão agradável, que todos queremos estar perto de você. Porque querem se contagiar. Querem se contagiar com o seu grande amor. Então seja a luz que brilha. E glorifica o Senhor por isso. Porque só assim pra gente glorificar o Senhor. Quando as coisas estão bem, a gente glorifica o Senhor. Então, não deixa que ninguém tire o seu brilho. E glorifica a Deus por isso. E não permita que as pessoas venham tirar o seu brilho. Vai repreendendo. Porque sempre vai haver um com inveja. Quando eu te ver sorrindo, por que que tá sorrindo? Não deixe que isso aconteça. Quando você sorrir, as pessoas chegarem e falarem. Por que que tá sorrindo? Por que que está sorrindo? Você diz, porque eu glorifico ao meu Deus Pai Todo-Poderoso. Mas eu passo. Porque eu tenho um Deus na minha vida. Que me trouxe essa alegria enorme dentro de mim agora. E eu tô transbordando isso. É assim que a gente age. Com pessoas que querem tirar seu brilho. Então, brilhe. Cada vez mais. E que Deus te abençoe. E vamos falar no próximo vídeo sobre Jesus e a lei. Que continua aí no capítulo 5. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 E aí